Você que tem o sonho de ter uma carreira, de ser psicanalista, de ter o seu próprio consultório e o nível, a oportunidade chegou para você. Bom, nós estamos terminando a nossa primeira aula, psicanalista, turma às quartas-feiras, agradecendo a todos os alunos, o professor Sérgio que ministrou, aula maravilhosa que a gente pôde aprender muito. E você que tem o sonho de ter uma carreira, de ser psicanalista, de ter o seu próprio consultório e o nível, a oportunidade chegou para você. Então vamos aproveitar, porque nós temos já centenas de alunos que estudam os cursos presenciais aqui na FAP, no nosso portal de ensino e também nos nossos polos de psicanálise espalhados por todo o Rio de Janeiro. Em breve nós estaremos em outros estados aqui no Brasil e, quem sabe, no exterior. Então eu vou assinar aqui agora o certificado de reconhecimento e participação na aula de hoje, da Márcia Cristina Lopes de Oliveira. Ok? Vamos dar ele uma linda visão de palmas para a Márcia. Gente, está muito fraco e bom. A gente vai dar um passo para a gente aqui na frente, né, para receber o seu certificado de vergonha espalhada. A aula de hoje foi sobre a introdução geral de psicanálise. Ok? Vai tirar foto, vamos tirar foto agora aqui, ó. Vai? Opa! Estou. Gente, vamos agora dar a Elma Gonzaga Praga. Chama a Elma aqui na frente. E aí, Marcos? Pronto, um bom prazer. E também, vamos dar aqui a frente, a preparada da Daniela. Daniela cuidando da maquiagem, cabelo. Nós vimos aí. Daniela de Souza Lopes. E aí, aqui na frente da Daniela, vamos receber a menina com a minha sede. Olha, gente. A menina foi mais falante. Gente, muito obrigado. Deus possa ter só vocês. Deixa eu falar para a galera que vai nos assistir, para a galera que vai nos assistir em casa. O nosso curso de psicanálise, ele tem a duração de dois anos, aulas sempre presenciais, uma vez por mês e também no nosso portal de ensino. Se você não pode estar com nós, com as nossas aulas, através do portal de ensino, você vai ter todo o suporte, vídeo-aulas, conteúdo, avaliações, aonde você vai poder aprender e receber o melhor conteúdo dos nossos professores, dos nossos psicanalistas. E vai ajudar você a ter um know-how, porque nós vamos entregar a vocês ferramentas para você ser um psicanalista de verdade, com todas as prioridades legais e poder ter uma carreira de sucesso, tendo o seu próprio consultório, podendo ajudar as pessoas e atender. E também tem uma renda muito importante. É bom que você entenda que hoje o psicanalista está tirando uma renda superior a 10 mil reais por mês. É lógico que se construir uma carteira de clientes e se dedicar realmente à sua nova profissão. Deus abençoe e muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Bom dia. Obrigada.